Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta com um resumo do que acontece, do que aconteceu no Parlamento e do que vai acontecer ao longo dessa semana aqui na Assembleia Legislativa. E hoje a gente já teve um dia com muitos acontecimentos aqui na casa, tivemos reuniões da reunião da Comissão de Pesca, Comissão de Trabalho, Comissão de Finanças e é sobre a Comissão de Finanças que a gente começa falando agora, né? Marcelo, muito boa tarde para você. Comissão de Finanças foi aprovada a permitação conjunta de um projeto de lei complementar, né? Isso, Deluana, boa tarde, boa tarde a quem nos acompanha. É o projeto de lei complementar 16 barra 2021, enviado pelo governo do Estado com intuito de incentivar a migração dos servidores públicos do Estado do regime de previdência do Iprev para o regime de previdência complementar, que é administrado pelo SC Prev aqui em Santa Catarina. Esse projeto basicamente concede um benefício, um bônus em dinheiro para o servidor que entrou no serviço público depois de 2004 e que ganha acima do teto do INSS, atualmente em R$ 6.433. Esse servidor, se quiser, pode sair hoje, ele recebe toda a sua aposentadoria de prévio. Se ele fizesse a migração para a previdência complementar, ele receberia um incentivo em dinheiro para poder dividir a sua aposentadoria, quando ele se aposentar, entre o Iprev, onde ele receberia o teto do INSS, aproximadamente R$ 6.400, e a complementação viria justamente dessa previdência complementar, pelo qual ela arrecadaria a partir de então com mais esse benefício, né? Um bônus em dinheiro. É um projeto um tanto quanto complexo, mas qual é o objetivo Deluana do governo? É diminuir o déficit da previdência, porque fazendo com que as pessoas migrem para essa previdência complementar, o desembolso do Estado para pagar a aposentadoria vai ser menor com o passar do tempo. Esse é o objetivo do projeto. É uma tramitação conjunta nas três comissões. Eu esqueci de perguntar, né? Por que é importante ter essa tramitação conjunta? Facilita, acelera o processo, Marcelo? Exatamente. É um projeto que não deve ter muita polêmica, porque ele não vai obrigar o servidor a migrar. Vai ser facultativo. O servidor migra para a previdência complementar, se quiser. Serão as três comissões que vão analisar o projeto, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho e Serviço Público. É um relatório único para o projeto, elaborado em conjunto pelos relatores nas três comissões e já foi estabelecido, inclusive, um cronograma. A expectativa é que ele seja votado em plenário até o dia 20 de outubro. Vamos seguir acompanhando esse projeto, né, Marcelo? E a gente viu também que na comissão de hoje, de manhã, foi aprovado um projeto de autoria do deputado Nilson Berlanda, que assegura a presença de um acompanhante em internações hospitalares de pessoas com deficiência que tenham COVID, também para autistas, né? Qual a importância desse projeto, Marcelo? Acontece que quando a pessoa é internada por COVID, ela geralmente fica isolada do ambiente hospitalar. Isso é uma recomendação das autoridades de saúde, dos especialistas, inclusive a casos tristes, né? Pessoas que vêm a óbito e não conseguem se despedir dos seus parentes. Para a questão de pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista, que têm mais dificuldade de compreender a situação, é que esse projeto foi direcionado. O objetivo é permitir com que essas pessoas que estejam internadas por COVID, pessoas que tenham transtorno do espectro autista ou algum grau de deficiência, que elas tenham um acompanhamento de um parente, de alguma pessoa, justamente num momento difícil, para que elas não se sintam abandonadas. Quem tem um filho que tem autismo sabe o quanto é complicado, às vezes, lidar com certas situações. E esse parente estaria ali para acudir nesse momento. Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Finanças e ele ainda tem que passar por outras comissões antes de ir para o plenário. A gente viu também que outra aprovação também na Comissão de Finanças foi de um projeto de autoria do deputado Vicente Caropreso, que altera uma lei que proíbe a produção de mudas e o plantio de uma planta chamada Spatodeia campanulata, também conhecida como bisnagueira ou xixi de macaco ou chama da floresta. Ela tem vários nomes, né? São vários nomes. Qual é a questão envolvendo essa planta? Segundo alguns biólogos, a seiva dela é nociva para as abelhas, é fatal para as abelhas e também prejudica a saúde de outros animais, pássaros, beija-flores. Já houve na legislatura passada a tentativa de se aprovar um projeto desse mesmo teor, só que esse projeto foi aprovado e foi vetado depois pelo Executivo. Agora, novamente, foi apresentado pelo deputado doutor Vicente Caropreso, até porque existe, Deluana, uma preocupação muito especial com as abelhas, né? Existem cientistas, falam muito da possibilidade da extinção de algumas espécies de abelha. Está diminuindo o número já? Por causa de problemas com essa árvore, agrotóxicos também, e isso coloca em risco a polinização e até a existência de várias espécies vegetais. Vamos mudar um pouco de comissão agora, vamos passar para a comissão de trabalho, que também esteve reunida na manhã de hoje e ela rejeitou. A gente está falando de projetos aprovados, agora vamos falar de um que foi rejeitado, né, Marcelo? Que é um projeto de autoria da deputada Paulinha, que tinha o objetivo de garantir que as gestantes tivessem acesso ao parto cesariana na rede pública ou privada de saúde a partir da 39ª semana de gestação, quando por recomendação médica, bem como analgesia no caso de parto natural. O projeto foi rejeitado pelos deputados, né, Marcelo? Isso, mas é importante a gente ressaltar o seguinte, a rejeição do projeto numa comissão de mérito não implica que ele acaba de tramitar. Segue tramitando. Segue tramitando, ele ainda vai passar pela comissão de saúde, na comissão de saúde ele pode receber outro parecer. Só em duas situações os projetos, quando recebem pareceres em duas comissões, melhor dizendo, eles são arquivados. Comissão de Finanças e Comissão de Constituição e Justiça. Se receber parecer contrário nessas comissões, acaba a tramitação. No caso desse projeto do deputado Paulinha, ele levantou uma polêmica, porque segundo o deputado Fabiano da Luz, melhor dizendo, que apresentou um parecer a respeito da matéria, que foi o parecer que prevaleceu, rejeitando o projeto, essa lei, esse projeto permitiria que a mãe decidiria sobre qual seria o melhor parto para ela. E a Secretaria de Estado da Saúde argumentou que essa decisão tem que ser do médico. O médico tem que apontar para a mãe qual é a melhor, se é o parto cesariano ou se é o parto natural. Inclusive, existe uma premissa dentro da Rede Pública de Saúde de se permitir, quando for possível, se privilegiar, se dar preferência, vamos dizer assim, ao parto natural. Essa é uma das premissas da Rede Pública de Saúde. É um projeto que ainda vai ter muita discussão na Comissão de Saúde, provavelmente quando vier em plenário vai gerar bastante polêmica. Mudando de comissão de novo agora, vamos para a Comissão de Pesca, que também esteve reunido hoje de manhã e teve um convidado especial que participou dessa reunião da Comissão de Pesca para discutir a situação das baleias aqui em Santa Catarina. Na verdade, é sobre a morte de baleias aqui no litoral catarinense. Já morreram centenas esse ano em todo o litoral brasileiro e grande parte morreu aqui no litoral de Santa Catarina. É um assunto que já foi discutido aqui na Assembleia pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente e agora a Assembleia Legislativa fará uma outra audiência sobre o mesmo tema, que é a questão da mortandade desses animais marinhos, principalmente as baleias, como disse a Deluana. O que tem acontecido? Muitos desses animais às vezes ficam presos em redes de pesca e com essa preocupação, a Comissão de Pesca recebeu nessa manhã o Marcelo Ulissea, que é coordenador de projetos do Instituto Anjos do Mar Brasil, justamente para discutir essa questão da mortandade não só das baleias, mas de outros animais marinhos. Ficou acertada, então, a realização de uma nova audiência sobre esse tema. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente já havia realizado uma audiência sobre o tema há alguns dias, mas diante da importância do assunto, da gravidade da questão, a Assembleia volta a discutir esse assunto. A definição da data e do horário da audiência ainda vão ser comunicados posteriormente. Inclusive, eles apresentaram alguns dados, né, Marcelo, apontando que só nesse ano já foram 160 mortes de baleias no litoral brasileiro, e dessas, 55 ocorreram aqui no litoral de Santa Catarina e grande parte devido a redes fixas de pesca. É, essa é uma preocupação porque você pode causar um desequilíbrio muito grande no ecossistema marinho. E esse desequilíbrio, ele prejudica todos nós. A economia catarinense tem um forte vínculo com a pesca marinha, não só por uma questão econômica, mas tradicional dos pescadores de tainha, dos pescadores artesanais. E qualquer tipo de morte de uma espécie no alto mar pode desencadear um desequilíbrio que vai prejudicar as outras espécies e prejudicar, por consequência, o ser humano. Com certeza. Mais um assunto para a gente seguir acompanhando. E agora, falando em seguir acompanhando, né, vamos falar sobre as nossas redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente. Rony, boa tarde. Qual o destaque da rede? Olá, Adelona, Marcelo, você que nos acompanha. E a gente também continua nas redes sociais a falar dessa questão da mortandade de baleias aqui em Santa Catarina. O Marcelo acabou de citar que esse assunto já havia sido pauta da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, da qual o deputado Ivan Nates é presidente. Hoje o nosso destaque do deputado na rede é com o deputado Ivan Nates que foi para as redes sociais dele chamar atenção para o assunto, justamente para esse equilíbrio de tentar equilibrar, né, tanto o turismo de observação, que ele é muito forte aqui em Santa Catarina, a questão da pesca artesanal também. Então, se você tiver mais interesse sobre esse assunto, acesse lá as redes, arroba deputado Ivan Nates, para continuar acompanhando. Nas redes da Alesc, a gente tem um post sobre um projeto que avançou aqui no plenário, já foi aprovado, que é o Maio Laranja. É uma proposta aí do deputado Gessé Lopes, que ainda depende de sanção para virar lei, que busca criar aí um mês de incentivo a ações de combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes aqui em Santa Catarina. É um tema aí um pouco sensível que, infelizmente, a gente sabe aí que a gente tem dados que ainda apontam essa situação de Luana e Marcelo. E também um post fresquinho aí nas redes sociais da Assembleia Legislativa, que subiu agora perto do meio-dia, trata aí da questão das carreiras militares aqui em Santa Catarina, que também a gente tem uma comissão mista aí que trata especificamente desse tema. A gente chamou lá nas redes sociais, que é o deputado Sargento Lima aí que está conduzindo com outros deputados. Então, se você conhece algum militar ou bombeiro militar e tem interesse sobre o assunto, é só acessar lá o arroba Assembleia SC nos principais perfis de rede social para acompanhar conosco. Comente, curta, compartilhe aí o nosso conteúdo. Ok, Rory. Muito obrigada. Boa tarde. A gente segue falando, então, da programação aqui da Assembleia Legislativa e daqui a pouquinho aqui no Parlamento a gente vai ter a assinatura de um acordo entre a escola do Legislativo aqui e as municipais também, né, Marcelo? Nós temos a escola do Legislativo da Assembleia, o deputado Luiz Chamarro da Silveira, que já há mais de 10 anos realiza um trabalho não só de formação de servidores públicos, mas também de formação de jovens, de adolescentes voltados à cidadania, voltados à consciência política, saber para que serve a Assembleia, para que serve o Poder Executivo, enfim. O objetivo dessa assinatura, desse convênio, que vai ser realizado pelo presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, juntamente com a deputada Marlene Fengler, que é a presidente da Escola do Legislativo e a coordenadora da Escola, Adelina Adalponte, é justamente estabelecer mais contato com as escolas que são mantidas pelas câmaras municipais. Nós temos vários municípios, como Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Lachas, que têm estruturas semelhantes à Escola do Legislativo, voltadas para os servidores municipais, servidores municipais e também a população local. Esse termo de cooperação técnica pretende fazer uma espécie de troca de informações, troca de conhecimento, para ver o que a escola da Assembleia pode ajudar nessas escolas e vice-versa. Vai ser uma solenidade daqui a pouquinho no gabinete da presidência. Até interessante seria que quanto mais municípios tivessem as escolas do Legislativo, quanto mais melhor, né Marcelo? É, é bom destacar que a Escola do Legislativo está aberta para toda a comunidade. Quem acessa, por exemplo, o site da escola, aqui da Lesc, escola.alesc.ec.gov.br, encontra uma série de cursos online, gratuitos, técnica redacional para a parte legislativa, cerimonial, algumas coisas, aspectos relativos ao direito. Então, tudo isso de graça, de acesso direto para a comunidade, não só de Santa Catarina, do país todo. Isso aí. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos continuar com a programação aqui do Parlamento, falando um pouco sobre a ordem do dia, né? O que vai ser votado aqui no Parlamento hoje, a partir das 4 horas da tarde. E um dos projetos que a gente tem é uma redação final, já foi votada ontem, né? Um projeto de autoria do deputado Márcio Machado, falando sobre a Semana de Conscientização sobre a Trombofilia. Isso, são projetos que foram aprovados, aliás, ontem foi aprovado só um projeto, que é esse projeto da Semana Estadual da Trombofilia. O objetivo do deputado Márcio Machado é fazer com que haja uma semana de atividades voltadas a conscientizar sobre o risco dessa situação, da Trombofilia, que é a pré-disposição da pessoa em desenvolver coágulos, né? Trombose, que pode desencadear um AVC, pode desencadear uma embolia pulmonar, é algo grave. Então, o projeto foi aprovado ontem, hoje vota-se a redação final, é uma formalidade para que isso vá para a sanção ou para o veto do governador. E também teremos vetos, Deluana. Aí, os vetos em geral, eles têm... Aqui o Executivo ontem conseguiu manter mais três vetos, hoje serão outros três vetos, os vetos totais, ou seja, em que o Executivo tirou, praticamente arquivou o projeto. E um deles é interessante, porque ele fazia com que os recursos que são arrecadados com o IPVA, atualmente 10% desses recursos, eles são destinados para a conservação de rodovias. Havia um projeto do deputado Fabiano Dallus, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que passava essa porcentagem de 10% para 30%. E o Executivo vetou, indicando-lhe que não caberia o Legislativo fazer isso, e tem lá as argumentações. Mas, às vezes, é muito mais uma decisão, nem sempre política, às vezes é técnica, às vezes é política, depende muito da situação. E esse veto vai ser apreciado daqui a pouco pelos deputados, e a Comissão de Constituição e Justiça sugeriu que se rejeite, ou seja, se derrube esse veto e que se transforme isso em lei. Até porque a gente sempre fala de situação das rodovias estaduais, da falta de recursos, e quanto mais dinheiro tiver para a conservação das rodovias, na visão de muita gente, é melhor. Vamos ver o que vai acontecer na votação aqui em plenário. Aguardaremos. Uma outra mensagem de veto que também vai ser analisada hoje é referente a um projeto de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que hoje é secretário de Educação, e que institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais em decorrência da calamidade pública declarada aqui em Santa Catarina. Como é que está a situação desse veto? Esse veto deve ser mantido, porque esse projeto do deputado Vampiro, que hoje é secretário de Educação, digamos assim que ele perdeu o objeto, porque o Executivo depois mandou um outro projeto com os mesmos objetivos, com algumas diferenças, evidentemente. Esse projeto, inclusive, já foi sancionado, esse parcelamento já foi colocado em prática. O deputado Vampiro queria, quando ele apresentou esse projeto no ano passado, no auge da pandemia, oferecer condições, vantagens, para que as pessoas que não conseguiram pagar seus impostos estaduais, em virtude, ou de que fechou o restaurante, ou deixou de ter dinheiro para pagar o IPVA, que elas acertassem essas dívidas com o Estado por meio desse programa de parcelamento. Mas isso, de certa forma, já foi feito. Por isso, como esse projeto perdeu o objeto, é provável que esse veto seja confirmado e seja mantido. Marcelo, um outro projeto aqui, uma mensagem de veto que vai ser analisada aqui, é referente a um projeto de autoria do deputado Márcio Machado, e dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar na educação básica da rede pública aqui do Estado. Ele diz o que é o projeto? Que o vestuário deve ser compatível com o clima de cada município. Então, o Estado teria que fornecer o uniforme para as crianças da escola e esse uniforme ainda teria que ser mais quente para quem mora em regiões mais frias e o contrário, é isso? Esse era o objetivo do projeto, mas o Executivo vetou. A Comissão de Constituição e Justiça está recomendando que o veto seja mantido, mas a palavra final é do plenário. E os deputados vão entender, durante a sessão, se realmente compensa manter esse veto ou se derrubá-lo. Lembrando que, se o veto é derrubado, são necessários 21 votos para derrubar um veto. 21 votos não pela manutenção do veto. Ou seja, aí se derruba o veto. Se o veto é derrubado, o governador é comunicado e ele precisa se manifestar. Se ele transforma aquilo em lei ou não. Se ele ficar quieto, se ele não se manifestar, ficar em silêncio, aí o presidente da Assembleia é obrigado a transformar e promulgar aquilo em lei. Caberia ao Executivo, se não concordar com a medida, apenas recorrer ao Judiciário para contestar essa lei por meio de uma ação de inconstitucionalidade. Isso, exatamente. Marcelo, esse aí é o que vai ser votado hoje. E na tarde de ontem, como você comentou antes, a gente já teve a análise e a votação de algumas mensagens de veto que vieram do governo do Estado aqui para a análise novamente dos deputados. E todos os vetos foram mantidos ontem, né? Todos os vetos foram mantidos. Houve discussão em um ou outro, um especificamente do deputado Márcio Machado, que pretendia fazer com que os pacientes, os diabéticos, tivessem preferência no atendimento quando da realização de exames em jejum. Inclusive, teve depoimento de dois deputados que são diabéticos, a deputada Ada Diluc e o deputado Querida Nunes, falando do quão ruins são os sintomas quando você, diabético, está em jejum. Tem gente que chega a desmaiar, passar mal. Mas, apesar dessa discussão toda, o veto foi mantido. Outro veto também que foi mantido era um projeto que tratava da criação de algumas medidas de proteção a pessoas que trabalham na linha de frente contra a Covid. O Executivo entendeu que isso já foi feito e o veto foi mantido. E também um veto parcial de um projeto do deputado Mocelin, coronel Mocelin, que fazia com que as aulas não pudessem ser interrompidas, mesmo em situação de pandemia. O projeto, uma parte dele foi transformada em lei. Só que teve um ponto que o Executivo não concordou, vetou. Esse ponto proibia o governo do Estado de suspender a aula, de interromper a aula, em situação de calamidade, em situação de calamidade pública, enfim, outros tipos de classificação, emergência, por exemplo. O que aconteceu durante a pandemia da Covid? As aulas foram suspensas, foram interrompidas. Se essa lei fosse aprovada desse jeito, o governo não poderia, as aulas teriam que continuar. Então, houve um entendimento de que isso não poderia ser feito e o plenário manteve esse veto e, com isso, o Estado manteve o seu poder de poder definir. De decisão. Exatamente. E, Marcelo, a gente viu também que ontem dois suplentes de deputados assumiram vaga aqui na Assembleia Legislativa. Outros dois deputados da casa que pediram licença, um de 60 dias e outro de 30 dias, para permitir esse rodízio entre quem está na suplência dos seus respectivos partidos. Isso, nós tivemos o primeiro caso. É o deputado Rudinei Floriano, do PSL. Ele é subtenente da Polícia Militar. Era presidente do Inmetro, que é o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, até tomar posse ontem. Vai ficar por 30 dias no lugar do coronel Mocelin, deputado coronel Mocelin, e ele conversou com a reportagem da TVA. Vamos acompanhar. Me proponho, como são pleitos que a gente defendeu lá em 2018, que é a minha base, que é a base cristã, a família, os princípios éticos, morais, defender a segurança pública, porque eu entendo que quanto mais preparado estiver a segurança pública, os policiais mais preparados, mais treinados, mais equipados, quem ganha com isso é a sociedade. Então, um policial militar bem remunerado, bem equipado, bem preparado, então, isso é um mérito para a sociedade. E o outro suplente que assumiu, né, Marcelo, foi o Adrianinho, que é lá de Xancherê, e que está assumindo a vaga, então, do deputado Padre Pedro Baldiceira, por um período de 60 dias. A gente também conversou com ele. Acompanhe. Nós queremos, com esta oportunidade, ofertada a nós, nesse espaço de tempo de 60 dias, também construir de forma participativa as ações que iremos apresentar aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ou seja, vamos ouvir as pessoas, colocar o mandato à disposição dos cidadãos catarinenses, para que todos possam, de fato, se sentir parte desse importante mandato, que transforma a vida do povo catarinense, com certeza, com as ações, com os votos, com os projetos que são debatidos aqui na Assembleia Legislativa. E também ontem, né, Marcelo, a gente teve uma sessão especial aqui na casa, já no período da noite, em homenagem aos 70 anos do LACEM, que é o Laboratório Central de Saúde Pública aqui de Santa Catarina. Isso, o LACEM completou 70 anos. É um laboratório que é o responsável pelos exames, que geralmente são feitos na rede pública de saúde, na rede estadual de saúde. E teve um papel muito importante principalmente durante a pandemia, porque quando surgiram os primeiros casos de Covid, quando houve aquela explosão dos casos, coube ao LACEM fazer a análise, fazer esses exames. E, em virtude, não só desse trabalho, mas do trabalho de 70 anos, eu recebi essa homenagem que foi proposta pelo deputado doutor Vicente Caropreso. Ok, Marcelo, a gente vê que já tem alguns deputados chegando aqui no plenário. Daqui a pouquinho começa, então, mais uma sessão ordinária. A gente vai ficando por aqui, continua acompanhando a sessão. Uma boa tarde para todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.